É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu tô com bola ela pede, se eu tô com lança ela pede Quem elas são, quem elas são, as piranha das 17 Hoje eu tô trans, hoje eu tô suado Vou brotar lá na barcone, só as piranha vão cá Hoje eu tô trans, hoje eu tô suado Vou brotar lá na barcone, só as piranha vão cá Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batidas Poc, poc, vá por vá por dentro da tua periquinha Sabe que cê gosta de Zé Droguinha? Hoje cê gosta de Zé Droguinha? Eu fumo maconha, paparulás e sualo sua bucetinha Sabe que cê gosta de Zé Droguinha? Hoje cê gosta de Zé Droguinha? Eu fumo maconha, paparulás e sualo sua bucetinha Fica de quarto, bate a mão na bunda, fica me chamando Bate com a bunda quebrando Fica a bunda quebrando Fica de quarto, bate a mão na bunda, fica me chamando Bate com a bunda quebrando Fica a bunda quebrando Fica na sua solidade Fica a mão na bunda, fica me chamando Pica na sua solidade, mais cara de safada Bunda aparitada Pica na sua solidade, mais cara de safada Bunda aparitada Bunda aparitada Bunda aparitada Bunda aparitada Play hard, work hard, play hard We work hard, play hard Keep partying like a shoulder A favela vai virar rei, escutou? A favela vai virar rei, vem Então levanta o guarda-chuva, acende o celular Levanta as garrafas, levanta o copo de uísque Levanta a água, levanta tudo nessa porra Que agora quem manda no baile é nós Eu to com bola ela pede, se eu to com nossa ela pede Quem elas são? Quem elas são? As piranha das 17 Eu to com bola ela pede, se eu to com nossa ela pede Quem elas são? Quem elas são? As piranha das 17 Hoje eu to trans, hoje eu to suado Vou brotar lá na Marconi, se a raspiram em a vontade Hoje eu to trans, hoje eu to suado Vou brotar lá na Marconi, se a raspiram em a vontade Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batida Poc, poc, vapo, vapo dentro da tua pirinha Já que cê gosta de Zé Droguinha Ou cê gosta de Zé Droguinha Eu fumo maconha, papo no lance E suolo sua bucetinha Já que cê gosta de Zé Droguinha Ou cê gosta de Zé Droguinha Eu fumo maconha, papo no lance E suolo sua bucetinha Pica, G4 bate a mão na bunda Fica me chamando Bate com a bunda quebrando Fica a bunda quebrando Pica na sua solidade Faz cara de safada Pica na sua solidade Faz cara de safada Banda paritada Banda paritada Pica na sua solidade Faz cara de safada Onda paritada Pica na sua solidade Faz cara de safada Onda paritada Onda paritada Onda paritada Onda apartada